Olhem que comida deliciosa, asparago com ovos, gente, é uma delícia mesmo, olha que delícia. Fica aqui comigo, veja o vídeo todinho para você ver exatamente como foi que eu fiz. Hum, gente, e deliciar também essa comidinha aí na sua casa. Vamos com o tutorial, de volta com vocês com mais uma receitinha deliciosa hoje. Hoje eu vou mostrar para vocês como eu gosto de comer asparago. Acho que todos vocês conhecem o asparago, né? Essa parte dura aqui, você pode cozinhar ela separado e pode bater no liquidificador e fazer uma sopa de asparago, desse modo aqui, tirando a parte de baixo. Essa parte aqui é a parte mais mole. Eu adoro o asparago. Eu gosto de cortar desse modo aqui. Olha, essa parte e essa parte aqui é onde tem a flor aqui do asparago. Agora eu vou lavar essa parte aqui. Pego primeiro essa parte aqui, lavo. Já lavei essa parte, já coloquei água para ferver aqui, coloco aqui dentro. Vou lavar a outra parte agora. Lavei também essa outra parte e coloco tudo aqui dentro para cozinhar. Esse aqui, ele está bem novinho, esse asparago aqui. Então, eu vou deixar cozinhar aqui por uns cinco minutos, é o suficiente. Desse modo aqui também, se você quiser fazer uma veludada, fazer a sopa também desse aqui, também é uma delícia. Aí no Brasil, a gente encontra muito já cozido, né? Aquele cozido também, que a gente compra nas latinhas, ele é já praticamente pronto. É só você bater no liquidificador e depois coloca óleo na vasilha, coloca um pouco de alho e joga tudo dentro da panela. E você tem uma sopa, vou deixar cozinhar aqui e já volto com vocês. Eu vou fazer o meu asparago com ovos. Eu adoro comer o asparago com ovos. Você pode colocar um pouquinho de sal também, para estar na água, para cozinhar o seu asparago também. O meu asparago já cozinhou cerca cinco minutos, agora eu vou escorrer aqui a água. Porque essa água aqui, eu posso aproveitar ela, porque tem muitas propriedades aqui, para estar cozinhando esse outro aqui, para me fazer a sopa depois. Olha, já está aqui prontinho o meu asparago. Enquanto eu deixo ele aqui escorrendo, eu já vou colocar o óleo aqui dentro da minha vasilha. Vou usar a mesma vasilha, vocês viram que eu nem lavei aqui a vasilha. Para me fritar aqui os meus ovos, os meus ovos, porque vai ser dois ovos. Esse aqui é o meu almoço. Então olha, pego o prato, coloco aqui o meu asparago. Gente, eu gosto muito de comer comida gostosa. Eu acredito que vocês também, né? Acredito que todo mundo adora comer comida gostosa. E gosto também de sentar na mesa para me estar comendo. Então não é porque eu estou sozinha, dentro de casa, que eu não me sento na mesa. Isso aí eu acho que é uma habitude que todo mundo, né? Deveria ter a habitude de sentar na mesa. É um momento que... De você relaxar, né? Então, senta na mesa, come tranquilo se você pode. Não comer ali sentado no sofá. Olha, já coloquei aqui. Coloquei só a parte da ponta. Essa outra parte aqui. Depois, eu posso comer também. Ou posso colocar aqui junto para estar fazendo a minha sopa. Esses ovos aqui, eles são fresquíssimos. Então, por isso que eu estou colocando diretamente aqui, ó. Dentro da minha vasilha. Desligo o fogo porque eu gosto. Eu gosto com o miolo dos ovos bem molinho. Pego os meus ovos e coloco aqui no prato. E vou trazer vocês aqui. Para vocês verem o meu almoço de hoje. Delicioso, não é? Você concorda comigo? Eu gosto de colocar um pouquinho de pimenta do reino em cima da gema de ovo. Que como vocês podem ver, olha, está bem molinha aqui, ó. A minha gema. E essa gema aqui, você pegar aqui. Um pedaço, pegar aqui, um... E fazer isso aqui, para você estar comendo. Gente, é delicioso. Desse modo aqui. Eu não coloquei sal aqui nos meus ovos. Eu coloquei sal só para estar cozinhando. Aqui, o meu asparago. Então, uma comida muito saudável para você. E aqui você já tem tudo o que você precisa. A verdura e o ovo. O ovo, ele substitui a carne também. Então, aqui está um almoço, está um almoço ou uma janta completa mesmo. Se você gostou, me dê o seu joinha. Se você gostou, compartilhe com seus amigos. No mais, muito obrigado. Um beijo grande no coração de cada um de vocês. Que vocês tenham um excelente dia. E até o próximo vídeo. Beijos e fui! Tchau, tchau!